Eu sinto o meu Deus está aqui No meio desta grande multidão Está preparando missionários Para o canso de missões Embora é difícil a despedida Da igreja e dos entes queridos Mas pra ser um missionário Por Deus ser aprovado Ir à luta é preciso A saudade é tanta Que até te causa dor Saudade da família Da igreja e do pastor Saudade do coral Onde você cantou É triste este cenário Mas vai ao missionário Faz a obra com amor Aqui você ouve muitos cânticos A banda entoando uma canção Ouve esta linda juventude Também o ciclo de oração Lá pra onde você vai Quem sabe jamais poderá ouvir No peito a saudade vem chegando As lágrimas vão rolando É difícil resistir A saudade é tanta Que até te causa dor Saudade da família Da igreja e do pastor Saudade do coral Saudade do coral Onde você cantou É triste este cenário Mas vai ao missionário Faz a obra com amor Vai missionário Vai missionário Não te cale Vai, ó valente de Davi Levante a bandeira ensanguentada Fala que Jesus está pra vir Lembra que o pastor muito te ama E a igreja também não vai te esquecer Pai, seja um bravo na peleja Porque essa igreja está orando por você A saudade é tanta Que até te causa dor Saudade da família Da igreja e do pastor Saudade do coral Onde você cantou É triste este cenário Mas vai ao missionário Faz a obra com amor É triste este cenário Mas vai ao missionário Faz a obra com amor